Graças, dor, por esta vida, pelo bem que revelou Graças, dor, pelo futuro e por tudo que passou Pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição Pela graça revelada Graças, dor, pelo perdão Graças pelo azul celeste e por nuvens que há também Pelas rosas do caminho, morezinhos que elas têm Pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou Pela prece respondida Pela vida, pelo sonho que falhou Pela cruz e o sofrimento E por toda provação Pelo amor que é sem medida Pela paz no coração Pela lágrima verdida Pela vida, pelo alívio que é sem par Pela vida, pelo alívio que é sem par Pela vida, pelo dom da eterna vida Pela vida, pelo alívio que é sem par